E aí, Meriá, videozinho selfie aqui do lado da Torre de Controle em Santa Clara. Santa Clara, finalzinho do Vale do Silício. E assim, por que a gente está aqui, Meriá? Pois é, né? A gente está aqui para visitar uma coisa muito importante, praticamente um marco, um dos primeiros computadores, uma das primeiras máquinas que tiveram no Vale do Silício. E não vou só falar da computação, mas vou falar da mudança de paradigma da gente começar a acreditar em máquinas, né, Meriá? Exatamente. 1926, 1923, por aí, né? Cara, imagina você chegar e dizer assim, nós não vamos ter mais o operador, né? E a ferrovia que está aqui ao lado vai ser controlada por uma máquina, flegueada pela passagem. Vamos colocar as nossas vidas na mão de um negócio que a gente não sabe o que é. E ali dentro daquela casinha, né, daquela torre, né, está esse computador, if, then, else. Instruções básicas, totalmente básicas. Totalmente básicas e que, assim, mudaram a ideia, né? Exatamente. E que é interessante que funcionou até agora, né, cara? Funcionou até 93, cara. Funcionou até 93. É assim, é impressionante o poder disso, né? E olha só que barato, né, essa ideia. E aí a gente se deparou também, quando a gente foi pedir autorização para fazer a gravação aqui, a gente se deparou com um museu, né, de uma sociedade aqui local, que o pessoal mantém para exemplificar, para mostrar e principalmente com fins educacionais sobre a necessidade do uso de trens na economia local e na economia dos Estados Unidos inteira, né? Vamos dar uma olhada lá dentro que, assim, a gente ia gravar só essa questão aqui fora, mas, cara, mudou, mudou a minha forma de percepção de comunidade aquilo ali dentro, velho. Vamos dar uma olhada, Miriam? Bom, voltamos aqui ao prédio. A torre onde a gente estava gravando é aquela lá no final. Dá para ver ali, né? Então vamos voltar aqui. Esse prédio, Miriam, ele estava praticamente abandonado, né? Exatamente. Foi completamente refeito pela comunidade e hoje abriga o museu. Museu mantido, né, e gerido e financiado por uma comunidade apaixonada por trens, né? E pela própria história, né? Sim. Pela história da comunidade, história do país, né? E olha só, vamos começar já entrando aqui. Miriam, vamos só mostrar aqui um pouquinho como é que era esse galpão para a galera que nunca ouviu falar disso aqui, né? Olha só, esse é o modelo que a galera pegou o galpão, né? Exatamente. 1985, né? É. Está aqui. Bom, aqui as fotos do pessoal e aí comunidade realmente, né? Trabalhando na montagem desse cara, né? E hoje o galpão se transformou nisso aqui, né? Onde eu tenho uma série de coisas aqui à venda, né? Para o pessoal que é realmente, né? Para quem gosta, né? De miniatura, de trem, de ferrovia, né? Tanto literatura, material de estudo e tudo mais. E lembrando que isso aqui não é um objetivo comercial, né? O objetivo disso aqui é, pura e simplesmente, a comunidade realmente local. Então, para a comunidade estude e veja como funciona. São certas pessoas aficionadas que vêm aqui comprar, se reunir, trocar ideia, né? São pessoas que realmente curtem, né? Esse negócio. Vamos dar uma olhada ali dentro, então, Mirá? Como é que ficou esse negócio? Vamos passar aqui, né? Passar uma vista aqui, rápida. Olha só que legal. E aqui, desse lado de cá, né? A parte histórica da coisa, né? Balanças. Placas, né? O como funcionava, né? Tem tudo descrito aqui nas paredes, né? Painéis de operação ali, ó. Ao canto, né? Olha lá. É muito bacana, né? É muito bem, muito bem organizado, né? Vou passar aqui na frente para o pessoal. Muito bem organizado, né? Muito bem montado. E quando a gente chega aqui, cara, É que o negócio realmente muda de patamar, né? Exatamente. Aqui, a ideia é mostrar como realmente funciona. Então, você vê aqui o nível de detalhes, cara? A produção é levada. Cara, é monstruoso, né? E aqui, ao fundo, ó. A ferrovia funcionando, né? Desde 1863. 1863. Olha só. Na época em que você tinha ainda, né? Esses aqui já são mais modernos, né? Mas você tinha painéis de operação, né? B-Snipe, né? Na verdade, em 1863, não. Em 1863, você tinha umas coisas um pouquinho diferentes, né? Mas olha só. A reprodução que eles fizeram aqui, cara, É realmente espetacular, cara. Olha só. Olha que barato isso aqui, velho. E olha só aqui. Olha lá. Olha aqui. O pessoal tá controlando ali ao fundo, ó. Com controle de tráfego, né? Com funcionamento análogo à realidade, Mas trazendo um pouco de realidade atual. Trazendo passado, né? Então você tem... Toda uma história narrada aqui. Cara, realmente isso aqui é boca aberta, né? O controle de tráfego que eles montaram Para poder manter esses... Vamos mostrar ali do outro lado Porque eu acho que dá para o pessoal ter uma noção mais... Mais exata, né? Do que a gente está falando. O pessoal operando ali ao fundo. Aqui... Algumas... Memorabilhas, né? E aí, ó. Olha só. Ferrovias. Operando e controladas ali, né? Pelo pessoal. E assim, aqui funciona toda quarta-feira e todo sábado. Na verdade... Meliarte, eu acho que isso aqui é um grande meet-up de fanáticos, né? Mas fanáticos no bom sentido, né? Não é fanático aquele cara... Aficionados. Aficionados, né? Seria o termo mais... Mais correto, olha lá, ó. E a finalidade disso aqui é... Educacional e manter viva a história, né? Ou seja, nós viemos aqui para... Olha lá que barato. Olha só que barato isso aqui, cara. Olha que bacana, velho. É impressionante, realmente. A gente veio aqui em busca da Torre de Santa Clara, da histórica Torre de Santa Clara, né? Com o mecanismo de controle. Foi o que nos chamou a atenção, né? Exatamente. E a gente se deparou com essa maravilha aqui, né? Moderna, mas trazendo história, né? Aqui do lado de fora, um vagão. A gente já está anoitecendo aqui no Vale, né? Mas a gente tem um vagão real da época, né? Que ele é aberto aqui aos sábados. E, galera, realmente extremamente interessante. Muito bacana. Vale a pena a visita, né? Vale a pena a visita. Se você tiver a oportunidade, não deixe de visitar aqui. Porque você vai aprender bastante a respeito da história. Com certeza. A gente tem uma ideia a respeito do zelo, da noção de comunidade, né? De manter uma história. Isso é realmente bastante interessante. É muito bacana, cara. O pessoal é muito solícito, né? A gente bateu um papo aqui antes, assim, muito bacana, né? É. Foi muito bom. Realmente, visita extraordinária. Vale a pena visite aqui em Santa Clara. Grande abraço.